Marda Você se foi, mas não me levou Lua, lua de canto Força pra quem eu canto Ela levou minha magia Mas ela é minha alegria Vejo uma luz, uma estrela brilhar Sinto o cheiro de perfume no ar Vejo minha fada e sua vara de contão Tocando no meu coração Mato cada dia amor que não vai acabar Se estou sonhando, não quero mais apoiar Minha história linda, meu conto de amor Algo que vem, essa paixão não é bom O meu sentimento é bem mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Deixo uma luz, uma estrela brilhar Sinto o cheiro de perfume no ar Vejo minha fada e sua vara de contão Tocando no meu coração Mato cada dia amor Mato cada dia amor que não vai acabar Se estou sonhando Se estou sonhando, não quero mais apoiar Minha história linda Minha história linda, meu conto de amor Mato cada dia linda, meu conto de amor Algo que me diz que essa paixão não é bom O meu sentimento é bem mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Eu espero o tempo que for Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Beleza!